Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no programa de terça-feira do projeto Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo e existe há mais de dois anos. O Reconexão conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede e se desenvolve com três eixos temáticos principais, trabalho, cultura e violência. Essa série de programas é quinzenal, sempre às terças-feiras, às 17 horas, e trata dos temas relacionados à edição mensal da Revista Reconexão Periferias, que em abril tratará da luta por terra e da luta por moradia. Para falar sobre os desafios e as perspectivas das periferias, quando se trata de luta por moradia, recebemos hoje os coordenadores do Movimento Pela Moradia, que é Paulo Berzotti e Valdecir Ferreira da Silva. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu quero começar aqui o nosso programa pedindo para vocês contarem um pouco sobre a história de vocês no Movimento Pela Moradia. Como foi que vocês iniciaram essa luta? Começando pelo Paulo. Legal. Então, Rosi, a gente é do MPM, Movimento Popular por Moradia, e estamos falando aqui da região metropolitana de Curitiba, no município de Campo Maduro. Olha, eu comecei minha militância no Movimento Popular faz bastante tempo já, já passei um pouquinho dos tantos anos. Então, na verdade, desde os anos 80 já tinha uma militância e me mudei para Curitiba no final dos anos 90 e desde então eu tive uma militância no Movimento Popular. Eu sou professor de língua portuguesa, então trabalhamos, montamos um cursinho pré-vestibular comunitário aqui e já o MPM começa com esse nome em 2011 e tendo como foco o direito à moradia digna em Curitiba e região metropolitana, porque em cima de Curitiba, você sabe, se construiu o maior mito urbano do Brasil, o mito da cidade modelo de Curitiba. Então, a gente tem uma constante luta contra esse mito. É claro que Curitiba tem uma região que é modelo, mas essa região modelo incluída, ela esconde, digamos assim, os bairros, a periferia, a região metropolitana com enorme desigualdade, como é característico de qualquer cidade do Brasil. Não estou dizendo que Curitiba é pior, né? As periferias, os bairros, enfim, o Brasil todo tem uma vida difícil, mas também Curitiba tem também. Então, a gente quer fazer, ver essa Curitiba e, como ela tem esses problemas, especialmente o problema da moradia, a gente tem essa atuação no sentido da moradia digna. A gente atuou muito na SIC, na Cidade Industrial de Curitiba, em Piracuara, em São José dos Pinhais, e agora também aqui no Campo Largo. Essa é um pouco a minha história aí. E você, Val, como foi que você começou a se envolver por essa luta? Onde você nasceu? Eu queria que você falasse um pouco da sua vida mesmo. Como é que você passou a militar na luta por moradia? Bom, eu sou o Val do Movimento Popular por Moradia. Minha vida, na verdade, eu nasci em ocupação, Rosa. Já nasci, venho desde berço já. As condições da minha família já não eram tão favoráveis, então, o que sobra para a gente é ir lá na ocupação, tentar dar um rumo melhor para a nossa vida. Mas a minha história no movimento mesmo, que eu realmente abracei a luta por moradia, eu creio que começou em 2012, setembro de 2012, quando o movimento foi lá para o SIC, Cidade Industrial de Curitiba, e iniciou a ocupação Nova Primavera. Nova Primavera. Então, dá para completar dez anos essa comunidade, e a minha luta também, meu envolvimento na luta, de forma indireta, de início, começou ali. Como eu disse, eu nasci em ocupação, vivi a minha vida toda em ocupação, mas nunca tive necessariamente uma militância, nunca me importei assim, vamos lutar juntos, vamos ver como é que a gente faz para também, assim como nós estamos conseguindo, através de uma ocupação, alcançar o direito à casa própria, a gente também proporcionar isso para outras famílias. Então, minha história no movimento começa assim, né? Eu nasci em Curitiba, sou natural de Curitiba, embora, por um erro, tenha na minha identidade que eu sou de Assis Chateaubrião. Então, mas sou natural de Curitiba, tenho atualmente 44 anos, graças a Deus. Estamos aí seguindo na luta, junto com o nosso companheiro Paulo e os outros amigos aí do Movimento Popular por Moradia. E eu queria, então, Paulo, que você contasse um pouco como foi que surgiu o Movimento Popular por Moradia. Você é um dos fundadores, né? Como foi que vocês sentiram essa necessidade de se articular conjuntamente? Como que começou? E que você contasse também um pouco como é que funciona o movimento, as ações que ele costuma fazer, em que região, eu imagino que seja na região metropolitana de Curitiba que vocês estão instalados, né? Você pode contar para a gente um pouco isso? Olha, Rosi, o movimento surgiu, assim, um pouco porque a militância é do sangue da gente, e você não acha, não? Eu acho que tem gente que é militante, assim, que precisa, que vive a militância, que vibra com a militância, que se sente bem com a militância. Às vezes tem gente que fala assim, ah, vocês estão aqui nesse domingo, podiam estar em casa. Não, mas eu não queria estar em casa, eu queria estar no movimento. O que eu gosto é de estar no movimento, né? Então, já há muito tempo. E aí eu me mudei para Curitiba por razões profissionais, e aqui fui encontrando o pessoal e sempre com essa perspectiva de estar militando, né? De gostar da militância. E o que é movimento popular, né? O movimento popular é a organização da classe trabalhadora pelo local de modadia, eu acho, pelo princípio do território, e nisso se distingue do movimento sindical, que é uma busca de organização da classe pelo local de trabalho. Então, como eu falei, existe um mito territorial muito grande em Curitiba. E, quando eu mudei, eu fui me dando conta cada vez mais desse mito e a gente, enfim, com outros amigos e amigas, companheiras, companheiros, fomos nos inserindo. Como eu falei, na minha militância pessoal, a gente montou um cursinho popular na Vila Torres, que é uma antiga ocupação aqui, mais ou menos próximo ao centro. E aí, fomos me limitando. Agora, o que a gente percebe? Quando é que a classe se organiza mais no princípio do território? Não sei se o Val concorda, mas é quando a necessidade é maior. Porque todo mundo tem a consciência, não é, Val? De que é explorado. A consciência de ser explorado é mais ou menos inerente à condição de vida de uma pessoa explorada. Agora, o que nem todo mundo tem é a consciência de que tem que se organizar para superar essa situação. Também não tem a consciência porque se organizar é difícil, não é fácil. A pessoa trabalha, mora longe, no ônibus, falta de dinheiro, família, e aí se organizar e tal. Então, isso é difícil. Agora, quando a situação é mais emergencial, é mais urgente, a pessoa se organiza mais. Quer dizer, quando tem enchente, por exemplo, você mora no bairro que tem enchente, você precisa acabar com a enchente, não dá para viver dessa maneira. Ou está sujeito a muita violência, muita violência policial, ou de outra natureza, enfim. Então, a gente foi sempre, se organizando, militando, a partir de espaços assim, em que, por exemplo, havia um despejo. Então, aí as pessoas estão organizadas, estão se organizando. No meu caso, assim, os nossos casos foram ocorrendo desde 2007, aproximadamente. E aí a gente tinha a ideia de que a gente precisava realizar uma ocupação, porque havia um problema de moradia muito sério, e havia também um mito, né, Val, de que não tinha mais ocupação em Curitiba. Curitiba tem uma antiga história de ocupação, que vem desde sempre, e vem muito forte na redemocratização nos anos 80, muitos bairros foram ocupados nos anos 90, mas havia um hiato, havia uns 15 anos que não saíam da ocupação, né? E a gente queria, a gente tinha vontade de quebrar essa lógica. E aí, em 2011, nós formalizamos um movimento para participar do Fórum Resistência Urbana, puxado pelo MPST de São Paulo. A gente, pessoalmente, conheceu o Guilherme Boulos em 2008, quer dizer, a gente já limitava e tal. Em 2010, eles nos visitaram aqui, o Simões nos visitou, e nos convidou para integrar o Resistência Urbana. E aí, só que a gente não era muito formalizado como MPM, um movimento popular com moradia e tal. E aí a gente formalizou e participamos, começamos a participar da jornada da Resistência Urbana. Em 2012, como o Val falou, no dia 28 de setembro, a longa semana do primeiro turno, nós, junto com muitos outros companheiros e companheiras, realizamos essa ocupação Nova Primavera, na CIC, Cidade Industrial de Curitiba, mostrando que era, sim, impossível e viável realizar essa ocupação. O prefeito da época, o Dutti, não foi nem para o segundo turno. Então, ninguém quis fazer despejo nenhum. O prefeito que entrou tinha como vice a Miriam Gonçalves do PT, Gustavo Furti, e o prefeito que estava saindo, ninguém quis fazer, ninguém se interessou muito e a gente conseguiu firmar a ocupação. E, com o tempo ali, nós expandimos para a 29 de março, a Tiradentes, a Dona Cida, e hoje é um complexo ali de comunidades, comunidades, eu acho que daria... Sim, cinco comunidades. Sim. A nova esperança... A Primavera 2. E agora a nova Primavera 2 daria o quê? Umas 2.500 famílias? Isso, aproximadamente. Aproximadamente umas 2.500 famílias. Mas eu, pessoalmente, com a pandemia, eu precisei me afastar um pouco do movimento, porque eu tenho meu pai muito idoso, também cadeirante, deficiente físico. Então, para falar da organização atual do movimento, e o Direto Val complementasse essa ideia para os dentistas. É, o Paulo, na verdade, já deu uma boa puxada aí sobre como nasceu o movimento, ele, na verdade, quando ele era, é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, e eu, quando o Paulo teve que se ausentar, nós, digamos, acho que um mês depois da pandemia, um pouco antes, foi bem no início da pandemia, surgiu a oportunidade, nós íamos aqui para Campo Magro, fomos convidados com os amigos, estamos fazendo uma ocupação aqui em Campo Magro, queríamos apoio do NPM, vocês podem, eu liguei para o Paulo, e falei, Paulo, estamos pedindo apoio do NPM, podemos ir lá, representando o movimento, autorizou os outros líderes também, os outros fundadores do movimento, Grisanto, Silvia, Fernando, também autorizaram, tivemos um aval deles, nós viemos para cá, iniciamos a nossa comunidade, Nova Esperança também, hoje, além das cinco comunidades lá no SIC, nós temos também aqui em Campo Magro, Nova Esperança, só aqui na Nova Esperança, como é uma área vasta, 43 alqueires, aqui nós já temos alojado aproximadamente 1.200 famílias, quase 6 mil pessoas, morando, e nós temos, acho que depois vai entrar dentro de algum momento uma pergunta, nós temos aqui espaços que nós criamos nesse período de dois, já vai fazer dois anos, dia 25 de maio, agora, fazer dois anos essa última ocupação que nós fizemos, temos espaços aqui como biblioteca, comunitária, cozinha comunitária, que é o espaço onde nós estamos agora, fazendo essa entrevista, temos padaria comunitária, temos salas, duas salas de aula, espaço para esporte, cultura, lazer, um barracão, tipo um ginásio, esporte, cultura, lazer, pelos campos de futebol, estamos criando a nossa própria creche comunitária, toda a nossa água já está instalada, nossa rede de energia, e uma novidade, Rose, nós, como vocês sabem, a questão das ocupações comunitárias, o esgoto, é um dilema muito foda de resolver, e a nossa comunidade, já com um ano e três meses, mais ou menos, nós já estávamos com todos os nossos problemas de esgoto resolvidos, 100% resolvidos, ainda que sejam 1.200 famílias, falando em 1.200 lotes, no caso, já estamos com todo o nosso esgoto resolvido, como é que nós resolvimos? Nós adotamos o sistema da fossa ecológica, que é muito usado pelo movimento TMST, e aqui todos os casos, todos os terrenos, fazem uso da fossa ecológica, uma fossa incrível, que resolve 100% o problema do esgoto, não ocupa muito espaço, não precisa ser funda, é diferente da fossa negra, bem diferente, e 100% ecológica ainda. Contar que aqui era uma comunidade terapêutica. É, aqui, antes de nós ocuparmos, funcionava como tipo centro de tratamento de pessoas alcoólicas, com dependência de drogas, etc., alguns em situação de rua, e faliu, ficou aquele empurro-empurro, o Estado esporrava para o município, o município não queria pegar se o Estado não pagasse, não indenizasse, alguma coisa assim, e daí nós entramos. No início era terra de ninguém, ninguém queria. Agora, nós estamos aqui, agora vamos ver o município tão tão que quer e quer a terra, mas estamos aí na luz. E, assim, eu queria que vocês me explicassem o movimento de vocês, ele ocupa terrenos vazios ou ocupa terrenos que já têm imóveis? Queria que vocês contassem um pouco mais os detalhes, como é que vocês identificam esses espaços? Esse lugar, por exemplo, foram vocês que se organizaram para construir um lugar que as famílias estão alojadas ou já existiam uma construção? Aqui, em Tampo Magro, na verdade, já existiam os barracões, embora nós, nas comunidades anteriores, o Paulo citou, na Vapumavera, em Tampo Magro, em Tampo Magro, em Tampo Magro, em Tampo Magro, que foram criados casuais nas áreas, como também criamos os nossos próprios espaços. Na Primavera, por exemplo, tem um barracão lá que é usado para eventos, para reuniões, para festas, foi criado pela população. na 29, tem a sede da 29, que também funciona para reuniões, para eventos de capoeira, de aula, é bem dinâmica com isso dos espaços nossos. Na Tiradentes, é a mesma coisa. Se o Paulo quiser concentrar isso. Aqui, como o Val falou, como era uma comunidade, havia espaços que estavam abandonados, era uma coisa impressionante. Depredados. caindo aos pedaços, umas casas, casas de alvenaria, praticamente o ginásio do esporte, tudo abandonado. Entendeu? Uma área imensa. Então, aqui, o movimento conseguiu ocupar esses espaços, tem uma pegada ecológica muito forte, não foi desmatada. Você anda aqui, aqui é modelo, podia dizer, Rosa. Eu falo porque nem fui eu que... Entendeu? Aqui é modelo, porque a interação entre rural e urbano é que se fez de uma maneira incrível. E a gente sempre teve essa parceria com o MST, você sabe que o MST surgiu no Paraná, foi formalizado no Paraná, então a gente sempre teve esse apoio e junto com outros apoiadores, ensinaram, o MST, o MST, ele tem um espaço aqui dentro, tem uma sede, digamos assim, deles aqui dentro. Agora, lá na CIC, não, eram terrenos que estavam vazios, daquela maneira, que ficam dizendo que vão fazer um projeto, vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas estava vazio e a gente um pouco pouco. São cinco comunidades, né, ao todo que vocês falaram? São cinco comunidades, contínuas, assim, lá, lá, lá. E são todas na mesma cidade? Não, são. É uma lado da outra, a gente conta assim, porque elas surgem em momentos diferentes, mas se você for lá, você pode achar até que é uma única, mas quem convive lá sabe que há distinções, e uma delas, a Tiradentes, é numa área ao lado de um aterro sanitário, de um lixão, porque aí que está, eles dizem que a cidade é ecológica, mas dentro do município, você tem um enorme lixão, em frente a uma estação de tratamento da Cene Par, que é a empresa de água, em 2009, por exemplo, explodiu uma caldeira lá daquele lixão, entendeu? E é do lado da casa de detenção de Araucária também, a menos de 500 metros das ilas, e aí nós ocupamos também uma massa falida, é um lugar que esse lixão sublocava para expandir no lixão, né? Então, nós ocupamos, não conseguimos ocupar tudo, houve um leilão ali, a gente tinha o terreno, mas ficamos. Isso é muito comum da dificuldade, né? Aqui mesmo, para o pessoal se manter, para o tempo, conflito variado, mas uma resistência incrível, a galera segurou, e lá nas ocupações, talvez o fato, houve muitas ameaças de despejo, mobilizações, nós fizemos dezenas de atos para manter aquelas ocupações, seja lá na SIC, seja no centro, seja na prefeitura, na Câmara, na Assembleia, trancando a BR lá, várias vezes também, várias vezes, seja em jornalistas nacionais de luta, seja por uma pauta específica, mas talvez, o maior desafio, talvez, assim, todos são grandes, foi um criminoso, um terrorista incêndio que acometeu a 29 de março, no dia 7 de dezembro de 2018. Houve uma operação policial que durou 28 horas, 28 horas as comunidades ficaram tomadas pela ação policial, houve lá, houve uma morte de um policial, mas isso era uma questão específica ali que eles tinham que resolver com uma chance melhor. E, no fim, eles tacaram fogo na 29 de março, eles tacaram fogo na comunidade. Polícia militar. Polícia militar. É impossível ter sido que não foi a polícia militar, compreende? Porque a polícia disse, ah, foi uma briga entre as comunidades. Eu digo que é impossível porque eles haviam cercado e tomado a comunidade. Ninguém estava, quem não estava dentro de casa, estava fora da comunidade e não entrou, ninguém circulava lá. Houve uma ação em conjunto entre polícia militar, rotam, BOP, polícia civil, homicídio, todos se concentraram na comunidade por ordem da governadora Cida Borghetti, na época. Então, não tinha como alguém entrar ou sair sem ser abordado por um policial, sem apanhar, sem ser oprimido, sem ser humilhado. Então, daí eles alegam que no meio dessa situação, duas gangues rivais entraram em guerra e resultou um incêndio no meio deles. Não, era quase um policial por metro quadrado na comunidade. Vou dizer que eles tinham, sei lá, trezentos, quinhentos homens, não sei precisar, mas centenas de homens num espaço que, enfim, é grande, mas não tanto. Eles tomaram tudo e pegou fogo a, sei lá, nove da noite, eu acho, né? Nove, dez horas. Dez horas, mais ou menos umas vinte, duas horas depois que tinha. Não sei precisar assim os detalhes, mas já depois de muitas horas, houve duas mortes, dois óbitos, e a comunidade pegou fogo. Mas no dia oito de dezembro, um dia depois, a comunidade já era reconstruída, houve uma enorme mobilização em toda a cidade. Tivemos o apoio, por exemplo, do Teto, do Alonso do Teto, do MST, mas foi um desafio bem grande, porque, você imagina como foi. Mas eu tenho para mim que ali foi um marco importante de ter vencido, de ter mantido a organização. a prefeitura não fez praticamente nada, não deu nem auxílio aluguel direito. Para não mentir, deu uns dez auxílios durante um mês ou dois, uma coisa assim mínima, entendeu? Para uma unidade que pegou fogo, quem estiver nos acompanhando, se fizer no Google, vai ver na época entrevistas, programas jornalísticos sobre esse incêndio. Então, eu queria fazer duas perguntas para vocês, não sei quem poderia responder melhor, se o Paulo ou o Val. Uma é sobre essa colaboração que vocês têm com o parceria com o MST. Vocês têm uma parceria também, por exemplo, vocês consomem alimentos que são produzidos pelo MST? Vocês chegam a fazer esse tipo de... Porque, como sabemos, a agricultura familiar e os produtos do MST, eles são, inclusive, mais saudáveis, eles não têm o devido estímulo do governo federal, das políticas públicas. Eu imagino que talvez vocês tenham esse tipo de parceria, eu queria que vocês contassem. E aí, aproveitando, eu queria que vocês falassem também sobre, nesse movimento de luta pela moradia, só ocupar o espaço não basta, né? Tem todo um desafio a partir da ocupação do espaço, que é garantir as condições de habitação para a população que ocupa, e eu queria que vocês falassem um pouco também sobre isso, sobre as políticas que seriam necessárias por parte do poder público para garantir o bem-estar dessas comunidades depois que se conquista o direito à casa. Bom, acho que eu vou iniciar, o Paulo vai complementando. Nossa parceria com o MST surgiu logo no início da ocupação Nova Esperança aqui. até então nós tínhamos ido, né, Paulo? Tivemos reunião com o representante do MST aqui no Paraná, que é o Bajo, aí ficou da gente ter outras conversas, e quando viemos para a Nova Esperança aqui, ele sinalizou para a gente se reunir e tal, e começou nossa aliança com o MST, embora eles já davam suporte, como o Paulo mesmo citou, na 29 de março, lá eles ajudaram a reconstruir a comunidade, foi realmente algo muito histórico, muito incrível, foi reconstruída em questão de dois meses ali a comunidade, foi mais de 100 casas incendiadas, em questão de dois meses estava reconstruída a comunidade. E ali iniciou o apoio do MST, eles já também já distribuíam, ali eu lembro que na Tiradentes eles distribuíram, se não me engano, 15 toneladas de alimentos, que as colheitas deles direcionaram, quando viemos para a Nova Esperança eles distribuíram aqui também 15 toneladas de alimentos e continuam, cada colheita, digamos, eles continuam direcionando uma quantia no plantio deles para cá. E além dessas colheitas, do direcionamento de uma parte das colheitas, eles fornecem toda semana, nós estamos, como eu disse, nós estamos na nossa cozinha comunitária aqui, Rosi, e na cozinha comunitária nós fazemos almoço gratuito e distribuímos entre 300, 400 marmitas, às vezes até mais, duas vezes por semana, segunda e sexta-feira. e na quarta-feira também é distribuída aqui 300, 400, às vezes até 600 marmitas que vêm diretamente do MST. Eles têm a cozinha deles ali no centro do Curitiba, no Cifúria, e ali eles preparam o alimento, colocam nas marmitinhas e direcionam para vários locais, um deles é a nossa comunidade aqui em Nova Esperança. Então, temos o apoio, além desse apoio na questão do alimento, também temos o suporte deles na questão jurídica, enfrentamento, inclusive, semana que vem, dia 12, semana que vem, não, semana que vem, semana que vem, dia 12, nós vamos receber 500 militantes do MST aqui na nossa comunidade, aqui na Nova Esperança, como nós temos, nós temos vários barracões, vários espaços, né, já, então nós estamos organizando, adequando esses espaços para alojar os 500 militantes deles, já está praticamente tudo ok, e para estarmos participando do primeiro ato em conjunto, movimento rural com o urbano, né, que o MST é o tal movimento até então de caráter rural, né, que luta na área rural, direito de moradia, as pessoas de sítio, etc., nós já na esfera urbana, então, vai ser o primeiro ato, vai ser bem, bem, bem impactante esse ato, vai ter notícias boas, então, é uma aliança MST com o Nova Esperança, como o Paulo citou, nós temos até uma sede do MST aqui com a gente, seria interessante se outros movimentos também tivessem essa visão, tentemos até, mas alguns meio que se fecham, entender que o nosso objetivo é uma luta comum, lutar pelo direito à moradia, seja no urbano, seja no rural, embora aqui na nossa comunidade nós conseguimos, como o Paulo também citou, fazer algo meio diferenciado, Rosê, eu costumo dizer que nós criamos um novo formato de ocupação, porque você andar aqui tem mais árvores do que casa, e no meio, as casas estão no meio das árvores, as árvores estão, entre as casas tem uma mescla de rural com urbano, é muito incrível, foi bem, uma sacada boa que nós tivemos aí, e está sendo um formato bem interessante, e a partir daqui nós já estamos estendendo a outra comunidade também, seguindo o mesmo padrão, tentando acertar o que a gente errou e mantendo o que deu certo. Então, eu queria voltar àquela questão, como se organiza o movimento e tal, então, eu acho que cada comunidade se organiza também pelo mesmo princípio territorial, quer dizer, em geral, as comunidades são divididas em setores, embora às vezes, depois de algum tempo, os setores possam ser unificados. E aí tem coordenação desses setores, tem a coordenação geral da comunidade e tem um coordenador ou coordenadora, naturalmente, alguns mulheres também participando, como é comum no movimento popular, e pessoal de apoio. Então, sei lá, são muitas pessoas, a Ju, o Sérgio, a Lívia, a Nereide, a Carla, o Chocolate, o Márcio, a Vanessa, enfim, a Gi, a Kio, o Ricardo, o Martinho, se fosse citar, a gente sempre esquece, mas que são as coordenações que vão existir. E aí existe esse grande desafio que você falou de continuar o trabalho comunitário, porque o que acontece, na minha opinião, não sei se o Val concorda, no MST, por exemplo, a pessoa trabalha e mora no mesmo lugar, porque ela trabalha na terra onde ela mora. No ocupação urbana, a pessoa trabalha, obviamente, em outro lugar. Alguns trabalham em casa, com reciclagem, com oficina. O Val, por exemplo, tem uma oficina incrível, inclusive, onde faz tijolos e faz máquinas. Você tem que ver uma coisa inacreditável. Mas muita gente, óbvio, vai trabalhar fora. Então, a vida comunitária pode ficar prejudicada, porque há dois espaços. Então, você tem um desafio muito grande, que é criar atividades. Aqui, que o espaço é maior, que o movimento tem mais experiência também, vai se desenvolvendo, mas é sempre uma luta. Então, por exemplo, tem espaços de contraturno, como tem na tiradeira, essa escolinha, mas também é difícil, porque você tem que ter os voluntários, as voluntárias, tem que trabalhar, tem que bolar a atividade. Então, por exemplo, você tem uma biblioteca, mas o que é uma biblioteca? É um conjunto de livros, mas quem vai ler os livros? Como vamos fazer para as pessoas lerem, estudarem, trabalhar? é uma luta constante, mas de criação desses espaços comunitários, que incluem também igrejas, que incluem igrejas. Eu queria dar esse depoimento também. Eu acredito muito nas igrejas. Aprendi muito de cristianismo com o Val, que é a pessoa que mais tem fé, que eu conheço, e me considero também uma pessoa movida pela fé. Eu acho que no movimento popular a religiosidade participa ativamente. Acho um mito a separação entre política e religião. Eu acho. Eu sei que nem todo mundo acha. Eu acho um mito. Isso não quer dizer que tem que ser uma fé exclusiva, porque cada um pode ter a sua fé. Mas sempre as comunidades se organizam por meio de sua fé. Seja ela qual for, eu repito, ninguém está dizendo que tem que ser X ou Y. Mas aqui mesmo, por exemplo, em todas as ocupações hoje, há muitos haitianos e haitianas. Muitos. É uma comunidade muito forte, muito organizada, revesolante. E aqui mesmo eles têm, por exemplo, um espaço, uma igreja, que é uma das mais lindas igrejas que eu já vi. Muito pequenininha. E se Jesus não estiver presente lá, não sempre estará presente. Então eu acredito também que as comunidades devem incentivar a prática religiosa porque há dois mil anos que eu não desisto. Sou militante como Jesus Cristo. É um milito que a gente tem e eu acho que isso também fortalece as comunidades, ao menos essa é a minha vida. só complementar um pouquinho. A organização do movimento na questão de como que a gente ia administrar os espaços, como que ia dar continuidade no desenvolvimento da própria comunidade em si, ela foi também, a gente foi aprendendo, como disse, com nossos próprios erros e acertos, onde chegou aqui na comunidade, como é um grande número de pessoas, e nunca tinha lidado com tanta gente, com tanto povo, aí onde surgiu a orientação do Paul, que é um dos coordenadores do movimento. Hoje ele está fazendo agora um treinamento, uma capacitação lá na Argentina, está há um mês lá fazendo um estágio, uma capacitação de liderança lá. e ele nos orientou que nós dividíssemos a ocupação aqui em setores para facilitar a administração. Aí nós setoríamos toda a comunidade, hoje as comunidades aqui são 11 setores, só na Nova Esperança, como se fossem 11 vilarejos. Cada setor tendo ali 70 casas, 80, 100 e poucas casas, depende da dimensão do setor. Tendo o setor A, B, C, D, E, F, G, H, I, T e 51. Aí cada setor desse tem uma certa quantidade de casas e cada setor também é administrado por um coordenador ali, uma coordenadora, um responsável. Aí desses setores nós também separemos em áreas maiores, e daí esses setores têm um coordenador mais capacitado no caso, que administra, que coordena esses outros responsáveis aí. Os casos mais simples eles resolvem, mais difícil vai para o coordenador. Se o coordenador não desenvolver, não resolver, daí chega na gente, daí nós vamos sentar e pensar junto. Mas são pessoas bem preparadas já, bem estruturadas para resolver praticamente todos os problemas. e a questão do desenvolvimento, aliás, da continuidade dos espaços que nós temos, daí nós criamos os coletivos também. Tem o coletivo do esporte, coletivo da cultura, coletivo da educação, coletivo da saúde, da limpeza. Nossa limpeza aqui, não vai um lixo reciclável para a lixeira. Tem os coletores que passam na casa, cada setor tem um coletor que passa ali na casa, pega o lixo, coleta o lixo, leva, separa, classifica e só vai o lixo, lixo, lixo mesmo. O orgânico nós separamos, o resto de comida nós separamos. Temos uma área que nós estamos criando o setor agrícola nosso, digamos assim, setor urbano, como aqui é 43 alqueires, então nós temos essa viabilidade. Então nós estamos fazendo, seguindo mais ou menos o passo do MST, construindo o nosso espaço de rural, umas roças, no caso, para também ter essa alta sustentabilidade na nossa comunidade. Um dia, se Deus quiser, nós vamos chegar no nível de estar doando alimento para fora, além de, claro, manter a nossa comunidade aqui, também estar doando. Então nós não jogamos resto de comida, casca de legumes, etc. Não jogamos os recicláveis, tudo é reaproveitado, vendido, e só nossa lixeira tem dois containers de lixeira aqui e dois containers é o suficiente para comportar o lixo de 1.200 famílias, para vocês terem ideia. Isso, nas outras comunidades, nós usamos de cinco, dez, são bem menores, um terço, digamos, da quantidade daqui, cinco, dez, às vezes não comportam. E aqui nós conseguimos aplicar essa regra aí. e tem outros coletivos também e os coletivos nós deixamos abertos não só para as pessoas que moram aqui, mas também para quem vem de fora, quem sente de apoiar, está integrando aí junto com a gente e dando suporte. Que interessante isso que vocês estão contando sobre a sustentabilidade. Gente, nós estamos agora nos aproximando do final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito por vocês terem aceitado o nosso convite e gostaria de abrir para vocês falarem algo que vocês consideram importante e que ainda não foi contado aqui para as pessoas que nos assistem. Ah, eu acho que o básico que a gente comentou, eu acho que queria agradecer a oportunidade, né, de cumprimentar a Fundação do Céu Agrano, o Retorno de Ciência e a Periferia. Agradecer a você, Rosa e a Vitória, também, que nos procurou. E eu acho que fica para todo mundo sempre esse incentivo de aprofundarmos ainda mais a militância. Eu acho que a gente vive um período de grande desafio, obviamente, né, porque mesmo que haja vitória do Lula, mesmo assim, eu acho que tem uma extrema direita aí de sair do armário, na verdade, que não está disposta a voltar para esse armário. da gente continuar esse grande desafio, essa grande missão de organização e fazer um amor e fé, um envolvimento humano e sempre acreditar que, por mais que seja difícil, a militância complementa a nossa vida de uma maneira visceral e que o nosso compromisso com a militância deve ser uma das bases e mesmo nossas, porque é assim que a gente se realiza e é isso que vale a pena, eu acho. Bom, eu vou primeiro agradecer já, né, a Rose, os companheiros por essa oportunidade, nós estamos comunicando aí com nossos parceiros de luta, aqueles que se simpatizam com a nossa causa, e um dos focos do jornal é tratar sobre a questão da segurança e tal, nas comunidades, eu preciso rapidamente, já despedindo, falar sobre a questão da segurança nas comunidades, principalmente em época de eleição sempre vem aqueles políticos com a conversinha fiada de que ah, vota em mim que eu vou trazer segurança para vocês, vou aumentar o continente de polícia ou armar as polícias, etc, né, vemos esses dias até o absurdo dos pastores ungindo arma da polícia militar, a pessoa de repente tem uma morte ungida, não sei qual que é o objetivo, mas teve essa situação, aí, é, o que que é segurança para nós nas comunidades, o que que nós vemos como segurança, Rose? Segurança para nós é direito à moradia, assegurado, moradia digna, segurança para nós é ter uma refeição com qualidade, é ter condições de ter uma refeição com qualidade, segurança para nós é direito à educação, né, educação com qualidade, com certeza também, direito à saúde, isso para nós traz segurança, né, a polícia vem para as comunidades, na verdade, não é para, esses dias eu tive uma reunião com a promotora, ela assistindo para nós liberar, porque com um incidente de uma morte, que a polícia vem e executou um rapaz aqui dentro, cruelmente, nós tranquemos a nossa comunidade, não deixemos a polícia entrar mais, tranquemos trancado, nós estamos varindo, nós deixamos só uma entrada e não deixávamos a polícia entrar, a polícia vinha entrar, nós entravamos na frente, você mata todo mundo, passa por cima, mas não vai entrar, tranquemos a comunidade e a promotora vem aí junto com os coronéis, etc, porque vocês têm que autorizar, porque a polícia vem para trazer segurança, eu falei, olha, doutora, a gente ouve vocês tudo, mas não cai na conversa mais de vocês, porque sabemos que a polícia não vem trazer segurança para nós nessa comunidade, traz segurança para vocês que moram nos condomínios, nos prédios, nas casas grandes de vocês, nos bairros nobres, para nós é vigilância, eles vêm aqui para ficar de olho na gente, que na visão deles é que é vagabundo, é matador, é traficante, é bandido, pessoa que não presta, etc. Então, eu falei, só vou acreditar na conversa de vocês e que vocês realmente estão preocupados com o nosso bem-estar, quando antes da segurança vinha a saúde, vocês vêm com a saúde aqui e insistir para a saúde entrar aqui dentro, insistir para a educação entrar aqui dentro, porque, pelo contrário, nós temos que entrar com pedido de lei, com processo para a educação aceitar nossas crianças nas salas de aula, porque a educação, os representantes da educação dizem que porque nós moramos em uma ocupação não temos direito à educação, eles não aceitam, e realmente é a realidade nossa, entendeu? A saúde é a mesma coisa, a promotora, outra promotora que é mais sensível à nossa causa tem que entrar com pedido para que o bolso de saúde, que é gratuito, que é nosso direito, que é o 24 horas, etc., que tem aqui no Paraná, aceite atender ao nosso povo, senão tem que ficar direcionando o Porto Azar. Então, segurança para nós, Rosi, é isso que eu disse, direito à moradia, digna, direito à saúde, direito à educação, direito à vida, assegurados, não uma polícia torta e direita andando por aí fazendo o que querem, como vocês sabem, o Paraná é o terceiro que mais a polícia mata no Brasil, e não armando a polícia, ungindo arma de polícia para nós, isso aí não nos traz segurança, traz terror. Para nós, segurança, é poder saber que o posto de saúde o Crais vai vir aqui atender a gente que não quer, mas é isso. Rosi, desculpe, eu me lembrei aqui, posso fazer um... Pode, fica à vontade. Eu queria agradecer, né, Val, o IDP, o Instituto Democracia Popular, que a gente concorrentou, que faz a defesa jurídica de todas as áreas, a Denise, a Valéria, a Silvia, a Mari Auler, a Líbia, porque foi uma defesa sempre muito competente, a gente tem várias escritórias jurídicas e sem essa defesa... Terra de direito também, para a escolha da gente. Terra de direito, agora, mais, mas a linha de frente é o IDP ali, né, e a minha defesoria, enfim. Queria também mandar um salve para quem está nos assistindo, em honra do nosso companheiro, o vereador Renato Freitas. O pessoal deve ter acompanhado, o Renato tem uma acusação infundada de que ele ia invadir uma missa, enfim, uma coisa... A própria arquidiocese de Curitiba, semana passada, soltou uma nota contra a cassação dele, mas ele está sofrendo um pedido de cassação na Câmara dos Vereadores de Curitiba. Quem estiver nos acompanhando, o Renato sempre foi apoiador e partícipe, na verdade, aqui do MPM das Aplicações. Fica esse salve aí e essa reflexão de resistência contra a cassação no mandato popular, né, no governo Renato Freitas. Isso aí. Bom, eu agradeço a todos que nos assistiram até agora, agradeço muito a vocês dois por terem aceitado o nosso convite e o nosso programa, então, fica por aqui. Até a próxima. Legal, gente.